Bem, pessoal, a gente tá vivendo mais um período de menores indicadores da pandemia desde 2020, e eu vou explicar pra vocês o cenário daqui do Brasil e do resto do mundo e quais são as nossas maiores preocupações, né? Então, o que é que acontece, pessoal? A pandemia gerou todo aquele boom de casos e de informações também geradas pelos órgãos públicos, né? No caso aqui no Brasil, a gente teve aqueles dados diários de Covid da pandemia, a gente ficava ouvindo o tempo todo. Depois o Ministério da Saúde mudou pra semanal. Eu até critiquei lá atrás, né, no início, quando começou a fazer isso, mas hoje, mais do que adequado, né? Por quê, né? Porque cada vez mais a gente tem ouvido falar de menos casos de Covid, né? E no caso, o período que a gente vive agora, né, falando, né, agosto de 2023, nós temos os menores indicadores de Covid do Brasil desde que começou a pandemia, né? E esse cenário é um cenário bastante animador porque envolve tanto número de casos novos como número de internações e também mortes, né? Então, o primeiro semestre de 2023 foi o melhor semestre da pandemia e agora a gente continua vendo melhores indicadores ainda da pandemia também, né? Então, tudo isso é bastante animador, né? Quais são as preocupações que a gente ainda tem na pandemia, né? Toda vez que a gente fala que melhora de casos, claro que é pra gente estar feliz, né? Mas isso também está fazendo as pessoas não tomarem as doses de reforço no caso da bivalente. De todas as doses, né, a bivalente foi que está tendo a menor aceitação da população. Lembrando, não é uma vacina que tem tido, nem ninguém ouviu falar de reações importantes, né? Não é uma vacina que está sendo difícil de ser encontrada nos postos de saúde, mas justamente pelo somatório de informações que envolvem, né, fake news que se espalharam sobre a vacina, somado a cada vez menos que você está ouvindo gente teve Covid, então está fazendo as pessoas ficarem mais tranquilas, né? A gente relaxou, né? Tendo que ficar atento com os Estados Unidos, que não vieram lá, já deu um boom de caso, o próprio CDC norte-americano anunciou, e alguns países têm anunciado algumas mutações, mas nada tão gritante, né? Mas são todos esses fatores que levam a gente ainda a ficar de orelha em pé e ficar atento, tá bom? Qualquer novidade eu falo aqui novamente pra vocês, excelentes indicadores, em agosto também continua excelente, né? E junto com isso o Infogripe mostra queda de gripe, queda de internação, províncio respiratório, todos os resultados bastante positivos, tá bom?